Música Produtos da tradicional sexta da semana santa mais caros. Universidade Federal da Bahia realiza pesquisa sobre cobertura vacinal infantil. Candidatos que disputam a eleição para reitor e vice-reitor da UESB realizam plenária em GQE para apresentação do plano de gestão. E a gente espera dar continuidade a isso, a essa construção de planos e implementação com base nas avaliações, na reflexão, nas deliberações de nossos conselhos e de nossas plenárias. E ainda, Prefeitura de GQE anuncia as atrações para o São João 2022. Terça-feira, 12 de abril, UESB Notícias, segunda edição, está começando. Música Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo, UESB Notícias, segunda edição, começando agora com as principais informações da nossa região sudoeste. No cardápio da Semana Santa não podem ficar de fora as comidas típicas da Bahia, como o caruru e o vatapá. Pratos que exigem muitos produtos que sofreram reajuste de preço, como a castanha e o amendoim. Vatapá, caruru, moqueca e, claro, o bacalhau. Esses são pratos presentes na mesa do brasileiro durante a Semana Santa. Só que fazer as compras para esse cardápio não está nada fácil. O preço salgado está pesando no bolso do consumidor. E com o domingo de Páscoa cada vez mais próximo, o valor dos produtos dessa época está cada vez mais alto, o que assusta. Está muito caro, moço, muito caro. Não é só o bacalhau, não. As coisas em geral da Páscoa estão muito caras, né? Outros produtos que também sofreram aumento são o camarão, azeite, azeite de dendê, leite de coco, amendoim, castanhas e a batata. Realmente está um pouco caro, né? A batata, a cenoura, está tudo um pouco caro. O peixe também, né? Mas aí a gente vai vir aí fazer uma pesquisa para comprar aí da maneira do possível, né? E nem quem se previniu e fez as compras antecipadas fugiu do aumento. Natalício, que já está com todo o cardápio da Páscoa em casa, também pagou caro. Vê se conseguiu um preço melhor, né? Mas a diferençazinha foi muito pequena para agora, para em cima da hora. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que em 2022, os produtos que compõem a cesta da Páscoa apresentaram uma alta de 3,93% se comparado ao ano passado. Os produtos que mais sofreram aumento são as proteínas, os hortifrutis e os importados. A couve subiu 21,5%, a batata inglesa 18,43%, a sardinha em conserva 16,44%, o azeite 15,63%, a azeitona em conserva 14,38%, e o queridinho do cardápio, o bacalhau, 11,5%. Primeiro, a questão da incerteza, né? Essa guerra entre Rússia e Ucrânia está demorando muito para resolver, isso aumenta o clima de incerteza no mundo todo, e o Brasil, como não é imune a essa situação, também entra nesse processo. Então, aliado a isso, temos a questão do dólar, o dólar aumentou muito desde o final do ano passado, apesar de ter caído um pouco nos últimos 15 dias, a questão do dólar também influencia negativamente nesses preços que nós estamos observando na economia brasileira. Essa semana a procura aumenta, os preços vão aumentar juntos? Vão aumentar, é o básico da economia, oferta e demanda, então está tendo uma procura muito grande pela sexta de Páscoa, então todos esses produtos relacionados a esse período de agora, eles tendem a aumentar ainda mais. Mas neste período, promoções de última hora podem surgir. Essa é a torcida de Dona Isabel, que ainda não fez as compras. Não ligo muito assim, não, porque quando o que a gente quer fazer, a gente faz de qualquer jeito, né? Tem que fazer. É uma pesquisa só e compra na hora que a gente compra mesmo, não tem jeito não. E a Universidade Federal da Bahia realiza uma pesquisa sobre cobertura vacinal infantil em Vitória da Conquista. Olá, bom dia. Eu me chamo Janaína, a gente está realizando aqui uma entrevista sobre o inquérito vacinal. O trabalho de Janaína é bater de porta em porta e conversar com os moradores sobre a vacinação de suas crianças. A pesquisa é do Ministério da Saúde e está sendo realizada pela Ufiba. O objetivo é estimar a cobertura vacinal de crianças nascidas em 2017 e 2018, ou seja, que tenham entre 3 e 5 anos de idade. A principal dificuldade, ela vem de um certo desconfiança, um certo receio que as pessoas têm, né? Em receber em casa, né? Como tem apenas 40 dias, né? Então a gente está nesse trabalho de divulgação, bate realmente porta em porta, avisa nos postos de saúde, avisa nas escolas, mas ainda existe esse receio. Os horários também, a gente vai em horários diversos. No final de semana, que é o horário, a gente consegue encontrar mais os pais. E mesmo quando não encontra, a gente deixa o panfleto com o nosso contato e muitas vezes não temos um retorno desses pais. Então até peço que os pais que receberem esses panfletos com os contatos, que retornem para a gente, para que a gente faça essas entrevistas, agende o melhor horário para eles, o que for mais cômodo. As dificuldades é porque não acredita na vacina ou acha, é como a gente diz, né? Que o nosso programa, ele teve tanto sucesso, acabou, eliminou e mesmo erradicou tantas doenças que, como nós, as mães, as crianças não sentem que as doenças existem, então perdem o medo. Então, nós não temos mais poliomielite desde 1990, ou seja, são 30 anos sem ter a doença. É como se fosse assim, mas eu não vou ter mais. Mas o vírus volta, porque o vírus circula em outros países. O entrevistador irá se apresentar à sua casa devidamente uniformizado, utilizando um crachá. Os pais ou responsáveis assinam um termo de consentimento, autorizando a entrevista, que dura no máximo 10 minutos. Tem várias situações e o Ministério da Saúde quer ouvir as famílias, saber o porquê que não está sendo vacinado, ou então se também é uma preferência da pessoa, porque nós temos que aceitar todas as opiniões, mas precisamos saber o porquê que está acontecendo isso, quais são os motivos. E quando as famílias nos recebem e nos informam, é de suma importância esses dados para a nossa pesquisa. Vitória da Conquista foi uma das cidades brasileiras, com mais de 200 mil habitantes, selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa, que terá cerca de 450 entrevistas com pais ou responsáveis pelas crianças. Pessoas como Pâmela, que é mãe de três filhos e aceitou colaborar com a pesquisa. Eu tenho três filhos, um de oito anos, um de quatro e um de um ano, e são todos vacinados, tudo certinho. Tipo assim, quando eles são novinhos, a gente fica mais num pé, na verdade, a gente não perde uma. E aí quando vai crescendo, a gente vai esquecendo um ou outro, mas nunca acaba esquecendo de vacinar. E eu acho importante todo mundo vacinar as crianças, tanto com doenças atuais e quanto as antigas também, porque acaba voltando. Os resultados serão informados ao Ministério da Saúde, que irá definir novas estratégias para o melhor acesso à vacinação das crianças brasileiras, bem como ampliar a cobertura vacinal no país, a fim de proteger a saúde de todos, evitando que doenças já erradicadas voltem. Nós só vamos conseguir manter essas doenças eliminadas se levarmos nossas crianças para vacinarem. Então nós temos que descobrir e desenvolver estratégias para que nós consigamos voltar a ter coberturas muito elevadas, acima de 90% da grande maioria das vacinas do calendário infantil, para poder manter eliminadas essas doenças. Da pesquisa sobre a cobertura vacinal infantil em Vitória da Conquista, agora para os números da Covid-19 em Vitória da Conquista e também no município de Jequié. A gente confere aqui no nosso painel, começando por Vitória da Conquista, o número de casos confirmados do início da pandemia até o momento, 44.634. Nas últimas 24 horas não foram divulgados ou informados novos casos, casos ativos no município nesse momento são 22, recuperados 43.923. O número de óbitos, 689. Ocupação de leitos Covid hoje, 13% de ocupação de leitos de UTI e 13% também de leitos clínicos. A gente segue agora para o município de Jequié, os números são esses. Confirmados até o momento, 22.034. Nas últimas 24 horas o município não registrou novos casos. Casos ativos hoje são dois, recuperados 21.585 e o número de óbitos 443. Leitos de UTI com 20% de ocupação hoje no município de Jequié. No próximo bloco, candidatos que disputam a eleição para reitor e vice-reitor da UESB realiza um plenário em Jequié e ainda nesta edição o dia D de vacinação da UESB e também anunciadas as atrações para o tradicional São João de Jequié. O intervalo é bem rapidinho e eu volto já. Você transfere dinheiro pelo digital, você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital, você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Outro dia, eu tava andando pelo shopping, fazendo hora pra uma consulta. Aí eu gostei de uma roupa que eu vi na vitrine de uma loja. Resolvi entrar pra experimentar, né? Passou um tempo, ninguém veio me atender. Eu achei aquilo estranho, porque tinham várias vendedoras sem fazer nada. Elas ficaram me olhando de longe, meio que desconfiando, sabe? E eu fiz questão de mostrar que eu estava insatisfeita com aquilo. Tratamento discriminatório é crime. Depois de um tempo, eu resolvi chamar uma delas. A mulher mal encostou em mim e já foi dizendo que as roupas daquela loja eram muito caras pra mim. Perdeu a venda, querida. Por mais que esteja entranhado na sociedade, toda forma de preconceito é muito grave e precisa ser combatida. Acabar com o racismo estrutural depende de cada um de nós. Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas. Denuncie. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a USB-FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. USB-FM. Informação, formação e conhecimento. Estamos de volta ao vivo com a USB Notícias. Segundo a edição, representantes da chapa que disputam a eleição para a reitoria da USB realizaram uma plenária no campo de Jequié para a apresentação do plano de gestão amanhã de hoje. Reta final das eleições que vão escolher reitor e vice-reitor da USB pelos próximos quatro anos. A votação acontece na próxima terça-feira, dia 19. Como parte do processo, a comissão eleitoral realizou nesta terça-feira, dia 12, mais uma plenária. Convidando também a todos os segmentos a fazerem presente para neste momento agora a gente poder ouvir dos candidatos a sua proposta de trabalho durante esses quatro anos. Participaram do encontro alunos, servidores e professores. A comunidade acadêmica do campo de Jequié pôde expor suas ideias, demandas e cobranças para o próximo período. Durante a plenária, os atuais reitor e vice-reitor da USB apresentaram o plano de gestão para os próximos quatro anos. Entre os principais focos do próximo quadriênio estão investimentos em infraestrutura no curso de teatro e dança e obras no campo 2 da USB Jequié. Dentro do campo de Jequié nós temos desenvolvido várias ações, existem propostas em todas as áreas, mas nós vamos continuar com uma marca muito firme que é a recuperação da infraestrutura. No campo de Jequié nós recebemos a gestão com infraestrutura bastante deficitária, com muitos problemas. Nós temos atacado todos eles, inclusive com a conclusão das obras que estavam lá paralisadas do campo 2. Então nós pretendemos, com esses próximos quatro anos, deixar essa marca importante na melhoria da infraestrutura aqui do campo de Jequié. Fora as outras ações em todas as áreas da nossa gestão. A universidade é um órgão, é uma instituição dinâmica, ela não tem interrupção de suas atividades, mesmo em situação extremas, nos últimos quatro anos a gente teve processo de pandemia, situação de calamidade pública de saúde. Mesmo nesse processo a universidade continuou atuando, continuou com seus programas de ensino, de pesquisa, de extensão, promoveu novos ingressos, novas turmas na universidade, conseguiu implantar cinco cursos novos de pós-graduação, conseguiu implantar programas novos de educação tutorial, novos programas de bolsa para a pós-graduação. Então a universidade é sempre dinâmica e tem sempre também um processo de construção de programas, construção de projetos e planejamento de infraestrutura, planejamentos nas linhas estratégicas da universidade. E a gente espera dar continuidade a isso, a essa construção de planos e implementação com base nas avaliações, na reflexão, nas deliberações de nossos conselhos e de nossas plenárias. O ciclo de plenária será fechado na próxima quarta-feira no campus de Vitória da Conquista. Mais uma oportunidade para a comunidade acadêmica participar do processo democrático de eleição da reitoria. Eu deixo já o convite para todos, em especial para os estudantes, que é a minha classe, já pensando e salientando essa importância. O conjunto é composto, o conjunto administrativo da universidade é composto também pelos estudantes. E a importância do dia 19 se fazer presente na votação. E só lembrando que amanhã será realizada a última plenária, a partir das 17 horas, aqui no campus de Vitória da Conquista. Hora de conferir agora a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens, sem chuva. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o tempo será de sol o dia todo. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Na sexta-feira, faz sol em Conquista, com previsão de chuva leve à tarde. A temperatura varia entre a mínima de 20 graus e a máxima de 29 graus. Em Tapetinga, faz sol o dia todo, sem chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. Em Jequié, também faz sol, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Itambé, o sol brilha na cidade. A temperatura oscila entre 21 e 32 graus. E no próximo bloco, as atrações e os preparativos para o São João 2022, de Jequié. O intervalo é bem rapidinho. Eu volto já. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19, e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa. Mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema USB de rádio e televisão educativas. Informação, formação e conhecimento. Com o avanço da vacinação, o mundo vai aos poucos voltando ao normal. E isso inclui as aulas presenciais aqui na UESB. Porém, mesmo com suas doses em dia, é importante continuar tomando os cuidados necessários para se manter e manter os outros seguros. É essencial o uso da máscara, especialmente em lugares fechados, e o uso do álcool em gel sempre. O distanciamento também é imprescindível, além de evitar sair de casa se estiver com algum sintoma. A UESB está pronta para te receber. Não esqueça as recomendações e tenha um excelente retorno. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas. De desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho. E a democracia é a estrada. Olá, tudo bem? Passando por aqui para te convidar para o nosso próximo Universo Ciência. A gente confere que o Laboratório de Irrigação e Agrometeorologia do Instituto Federal de Alagoas desenvolve um pluviômetro que pode ajudar no garantir a safra. Já na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os cientistas estudam o combate à verminose dos caprinos com o extrato de barba-timão. Estas e outras pesquisas você confere no nosso próximo Universo Ciência. Espero você! Já estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias, segunda edição. Amanhã será realizada uma campanha de vacinação na UESB para os servidores. O repórter Marcel de Souza traz as informações. Aline, boa noite a todos que estão acompanhando o ESB Notícias, segunda edição. É isso mesmo, Aline. Será realizada aqui na UESB amanhã o dia D de vacinação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista para que a comunidade acadêmica tenha a possibilidade de atualizar o seu cartão de vacina. E para falar um pouco mais sobre a estação e também qual o público-alvo, está aqui comigo, Patti Luiz. Ela que é enfermeira do Núcleo de Atenção Integral ao Servidor aqui da UESB. Patti, boa noite. Muito obrigado por sua presença. Fala para a gente um pouquinho da importância dessa ação e qual é o público-alvo. Boa noite. Boa noite a todos. Então, amanhã estaremos realizando essa campanha de vacinação da UESB, intitulada dia D e nós estamos aguardando todo o público porque esta campanha se destina à comunidade da UESB, docentes, discentes, servidores, prestadores e demais colaboradores aqui da UESB. Patti, fala para a gente qual a importância dessa atualização do cartão de vacinação e também da importância de se vacinar, que a gente vem enfrentando aí períodos em que as pessoas deixaram de se vacinar. Então, reforça para a gente a importância de realizar essa vacinação. A vacinação, a gente considera, assim, um ato de amor, porque a gente se protege e protege o próximo. Considerando também que, em boa parte, os imunizantes, a gente vai perdendo progressivamente durante o ano a nossa imunidade, a nossa cobertura da imunidade proporcionada pelas vacinas, são os imunizantes. Então, é importante a gente fazer as dosagens de reforço para a gente manter essa imunização plena durante o tempo que for necessário. sabendo que algumas doenças, elas já tiveram aí, o país já perdeu aí o título de erradicação do sarampo, que retornou à nossa realidade. E a gente precisa fazer essa cobertura vacinal, a gente precisa estar atento para a gente estar em dia com cartão de vacina. Portanto, a UESB, ela já tem essa prerrogativa, essa missão de todos os anos fazer, em parceria, essa campanha de vacinação, facilitando à nossa comunidade da UESB o acesso aos imunizantes que são proporcionados de acordo com a lendária de vacinação. Pathy, pegando o gancho sobre essa questão da importância, eu vou conversar aqui agora com a Elane Patrícia Fernandes, ela que é coordenadora de imunização aqui do município de Vitória da Conquista. Elane, seja bem-vinda. Fala para a gente quais serão os tipos de vacina que serão ofertadas, gente. Lembrando que essa ação é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, como eu disse aqui no início. Fala para a gente quais são os tipos de vacina que serão ofertadas e reforça essa importância dessa vacinação para a gente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. É um prazer colaborar, participar desse evento tão importante que tem o objetivo de oferecer a atualização do cartão vacinal para a nossa população, para a comunidade acadêmica. Então, é de extrema importância a gente vai estar oferecendo as vacinas contra o tétano, a antitetânica. A gente vai estar oferecendo a vacinação também contra a hepatite B, contra a febre amarela e a vacina tripse viral, que é contra sarampo, cachumba e rubeula. A Pati colocou um pouco dessa questão da erradicação e da volta do sarampo, em que nós perdemos esse título. Então, é o momento de estar oportunizando a atualização da caderneta de vacinação para toda a população, comunidade acadêmica. Então, antes a vacinação era coisa de criança. Hoje, a gente sabe e é importante ressaltar que a vacinação é um programa para toda a família. Então, desde criança até o idoso, precisa estar atento e precisa atualizar o seu cartão. E nós reforçamos esse convite para você, da comunidade acadêmica, participar amanhã, trazer o seu cartão de vacina e atualizar a sua vacinação. Então, vou reforçar aqui, Aline. Muito obrigado. Reforçar com o Pati. Pati, faça esse convite aí para o pessoal, falando horário, local e o que o pessoal precisa trazer, no caso, levar lá para o local da vacinação, para poder conseguir se vacinar. Pronto. Você que está nos ouvindo, você que não precisa vacinar, mas pode fazer esses contatos também, convidar outros e trazer o maior número de pessoas possíveis para a gente poder estar fazendo a vacinação que começa amanhã no posto odontológico, onde hoje funciona o NAIS, que é o Núcleo de Atenção Integral ao Servidor. Essa campanha é uma das ações do Programa de Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida da UESB, sobre a assessoria de gestão de pessoas, a gerência de recursos humanos e o Núcleo de Atenção Integral ao Servidor. Ok, Pati. Muito obrigado pelas informações. Aline, muito obrigado também. Então, é isso, gente. Como eu disse mais cedo e reforço aqui, independente do tipo da vacina, vacina boa é vacina no braço. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Marcel. E só lembrando e reforçando que a vacinação estará disponível para os servidores da UESB, toda a comunidade acadêmica, professores, estudantes e servidores. E ontem foram anunciadas em uma programação promovida pela Prefeitura de Jequié, as atrações para o maior evento festivo da cidade, o São João 2022. Xote, Baião e Arrastapé. É assim que, após dois anos, os festejos juninos voltam a agitar Jequié. O lançamento oficial do São João de 2022, um dos mais tradicionais da Bahia, foi realizado ontem em um evento no Centro de Cultura do município. A gente vive um momento difícil, mas, graças a Deus, depois da vacina, a gente está vendo os números diminuindo. Graças a Deus, Jequié, hoje nós só temos dois casos de Covid. A sociedade buscando a vacina, a terceira dose, quem ainda não tomou. E, com certeza, essa fase está passando, vai ficar para trás com fé em Deus. Nós teremos várias atrações locais, nós teremos grandes atrações nacionais, como Simão de Simária, Mari Maraíza, dentre outras grandes bandas que tocarão aqui. Com certeza de que será o maior sanjão da Bahia. Quem também está confirmado na festa é a banda Cacau com Leite, o forró da Bahia, que promete fazer o público dançar até o amanhecer, durante o dia 24. A gente vai fazer, realmente, um show que as pessoas estão esperando. Com muita alegria, com muito amor, com muita dancinha de forró juntinho. Olha que coisa boa! E serão 13 dias de festas que prometem animar o município. Os festejos começam ainda no dia 13 de junho, durante a festa de Santo Antônio, o Padroeiro da Cidade. E vão até o São João, o santo mais festeiro que existe. Esse ano, o tema da festa será forró patrimônio imaterial, destacando o compasso deste ritmo, tão importante para a formação cultural do Nordeste. Nós tivemos, no final do ano passado, aprovado pelo IPHAN, como um registro especial, o forró, como um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Hoje, existe um movimento que foi articulado pela Associação Balairo do Nordeste, que possibilitou que o forró se tornasse patrimônio cultural do Brasil, para que se torne patrimônio cultural da humanidade. E nós recebemos, nós fomos o primeiro município a receber o dossiê do forró, que se viu de base para que ele se tornasse patrimônio cultural do Brasil. E esse dossiê, nós iremos, inclusive, trabalhar, toda essa fundamentação teórica nas escolas, para que os alunos conheçam a dimensão do forró. Principal acontecimento do município, os festejos juninos vão ajudar em toda a cadeia econômica de Jequiê, desde hotéis até pequenos comerciantes. A festa do São João é uma das festas mais democráticas que nós temos. Então, todas as cadeias participam desse momento. Do pequeno produtor rural ao grande dono de indústria, todos eles compartilham dessa prosperidade. Em 13 dias de festas, o município deve receber mais de 500 mil pessoas, o que torna o São João deste ano o maior da história de Jequiê. Faremos o maior São João da Bahia, o São João seguro, o São João de gente educada, de gente de paz. Jequié é uma cidade próspera. Venha curtir Jequié! E nós estaremos lá, com certeza, acompanhando essa grande festa que é o São João de Jequié. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações amanhã, ao meio-dia, com o Tiago Henrique. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia.